PAU DURÃO PAU DURÃO É mais quente que o sol Ela botou o apelido de piroca de anzol Por mulher, convém sentar na minha piroca ereta Mas senta pra direita pra ver se ela fica reta Desentorta, desentorta, desentorta o palcajota Desentorta, desentorta a minha piroca Desentorta, desentorta, desentorta Desentorta, desentorta a minha piroca Desentorta, desentorta, desentorta o palcajota Desentorta, desentorta, desentorta a minha piroca Desentorta, desentorta, desentorta a minha piroca Pau DURÃO É um tortão pra esquerda, é mais quente que o sol Ela botou o apelido de piroca de anzol Por mulher, então vem sentar na minha piroca ereta Mas senta pra direita pra ver se ela fica reta Desentorta, desentorta, desentorta o palcajota Desentorta, desentorta, desentorta a minha piroca Desentorta, desentorta, desentorta o palca-chota Desentorta, desentorta, desentorta a minha piroca E pisar, flip-flip-flip-flip-flip-flip Falura com o palco à esquerda, é mais quente que o sol Ela botou o apelido de piroca de anzol Orgulha então vem sentar na minha piroca ereta Mas senta pra direita pra ver se ela fica reta Desentorta, desentorta, desentorta o palca-chota Desentorta, desentorta a minha piroca Desentorta, desentorta, desentorta o palca-chota Desentorta, desentorta a minha piroca